No céu azul, azul, fumaça, uma nova caça Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça No céu azul, azul, fumaça, uma nova caça Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça No céu azul, azul, fumaça, uma nova caça Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça No céu azul, azul, fumaça, as palavras correm pelos pensamentos No céu azul, azul, fumaça, vida, morte e caça Na geração em busca, nem o bem, nem o mal O próprio passo é a razão No céu azul, azul, fumaça, uma nova caça Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça No céu azul, azul, fumaça, uma nova caça Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça No céu azul, azul, fumaça, uma nova caça Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça No céu azul, fumaça, as palavras correm pelos pensamentos No céu azul, azul, fumaça, vida, morte e caça Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça Se inscreva no canal 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 E aí 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 Meu negócio é curte fechado Não manda o bilhete Não manda o recado Quando o Marco chegou adiantado E e aí E aí E aí E aí E aí E aí O sinal vermelho Quem me olha feio não arranca pedaço Quando viro a bola esculhando esculacho Digo na cara, digo na presença Tenho muita coragem pra resolver ofensa Eu já vou passar pra não ter de esperar o sinal vermelho Eu já vou passar pra não ter de esperar o sinal vermelho Está aqui, falado, deixado, escrito pra ver O amor nem tem começo e já começa a morrer Muito se tem amizade cortada pra melhor viver Outra vez o carinho que tem morreu se desfez Eu já vou passar pra não ter de esperar o sinal vermelho Eu vou passar pra não ter de esperar o sinal vermelho Eu vou passar pra não ter de esperar o sinal vermelho Eu vou passar pra não ter de esperar o sinal vermelho Eu vou passar pra não ter de esperar o sinal vermelho Música 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 Pra conhecer minha face oculta, tenho que curtir de coroa e anel Música Véu e Grinalda na luta, santa na santa luta, virgemidade Música Todos os olhos da cidade, senhoras e senhoras As luzes se apagando, eu me acendo, danço, abraço, beijo Mesmo a virgem, trinta e cinco, era de menor Música Estou nascendo pra cada minuto e andando com eles um minuto Música Pra conhecer minha face oculta, tenho que curtir de coroa e anel Música 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 Todos os olhos da cidade, senhoras e senhoras As luzes se apagando, eu me acendo, danço, abraço, beijo Mesmo a virgem, trinta e cinco, era de menor Música Estou nascendo pra cada minuto e andando com eles um minuto Música Música Pra conhecer minha face oculta, tenho que curtir de coroa e anel Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual E num grande torneio de caráter Internacional de Fórmula 1 O nosso brasileiro foi convidado pra participar Na sua condição de campeão, de campeão mundial Na nossa praça de esportes, interlados na nossa capital São Paulo, terra da garoa Com calor surpreendente de 38 graus Atenção, atenção Foi dada a largada principal O nosso Emerson na frente Atingindo a velocidade máxima Que seu carro tem Na curva do laranja Ele parou pra tomar uma vitamina Na curva do S Quem não sabia escrever Se deu mal, saiu da pista Na curva do cocovelo Ele saiu-se maravilhosamente bem Na curva do sargento Ele comandava os competidores como general E a turma de fora espantada Assistindo a corrida Se orgulhava E vibrava Com a vitória do nosso campeão Vem chegando A reta de chegada A reta final O nosso Emerson na frente Na frente Na frente Na frente O nosso Emerson na frente O nosso Emerson na frente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto